Então, agradecer muito a vocês, eu sei que muita gente aqui viajou muito para estar aqui nessa nossa conversa, muita gente teve que fazer um esforço grande, mas é uma oportunidade ímpar de nós estarmos organizando uma conversa com os nossos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitas, vice-prefeitos, para uma conversa, uma conversa nesse momento onde nós estamos praticamente terminando um ano de mandato, todo mundo aqui já tem noção do que é a máquina administrativa, tem noção das dificuldades, tem noção dos acertos, tem noção dos erros, então é um momento de nós fazermos um balanço e também conversarmos sobre o nosso papel, não só enquanto administradores e administradoras, mas também o nosso papel político, o nosso papel de dirigentes partidários nesse processo que nós vamos dar início o ano que vem, que é 2014. mas eu quero saudar o companheiro Carlos Grana, nosso anfitrião, e o companheiro que de imediato, quando nós resolvemos organizar esse bate-papo, de imediato, ele topou fazer aqui em Santo André, está aqui em Santo André hoje para nós, conversando com os prefeitos e com as prefeitas, com os vices e vice-prefeitos e vice-prefeitas, tem uma simbologia muito grande, primeiro porque o Grana é uma liderança que todos nós respeitamos, um líder do movimento sindical, meu companheiro de bancada até o início desse ano, e que topou o desafio de enfrentar as eleições, de retomar um processo que havia sido interrompido na cidade de Santo André. Então, Grana, está aqui hoje, na cidade de Santo André, cidade dirigida por você, para nós, motivo de muita alegria, e com administradores, é uma alegria redobrada, porque essa cidade é a cidade do nosso saudoso Celso Daniel, que no meu entender... No meu entender, foi um prefeito que fez escola no nosso partido, e muito das experiências administrativas que nós ainda hoje valorizamos, todas elas tiveram início na gestão do Celso, ou nas oportunidades que o Celso teve para administrar Santo André. Então, é uma alegria imensa estar aqui hoje em Santo André, numa conversa como essa. Saudar aqui também o nosso senador Eduardo Suplicy, saudar a todos os nossos deputados estaduais, deputados federais, saudar também o nosso companheiro prefeito da cidade de São Paulo, companheiro Fernando Haddad, e dizer, Fernando, eu tenho dito isso a todo momento, que você é o símbolo de uma nova geração do PT, que tem ocupado espaço, que tem tido a oportunidade de governar municípios, de dirigir o nosso partido, e saiba você que você é orgulho para todos nós. Você é um companheiro que, à frente do Ministério da Educação, mostrou tudo aquilo que é possível ser feito quando se tem compromisso político e compromisso com a transformação de um país por meio da educação. governo. Quero aqui dizer publicamente, no meio de todos os nossos prefeitos, que conte com o Partido dos Trabalhadores, conte com o nosso partido, com o seu partido, para que a gente possa superar todas as dificuldades e dar o apoio a tudo aquilo de bom que você tem feito na cidade de São Paulo, a implantação de um programa de governo que foi vitorioso em 2012, que começa a ser implantado. Então, Fernando, conte conosco. Você tem o Partido dos Trabalhadores ao seu lado e tem todas essas lideranças que estão aqui, prefeitos, prefeitas, que estão não só torcendo por você, mas, quando você precisar, vai estar do seu lado, dando todo o apoio necessário. Saudar a nossa companheira Célia, que representa os nossos vices e as nossas vices aqui, nossa vice-prefeita de Dracena, meu companheiro Dudu Bolito, prefeito de Rincão, que representa aqui os pequenos municípios. Saudar o Ido Higgs, nosso secretário de Relações Institucionais, que é quem conduziu o processo de organização desse encontro. Saudar nosso presidente nacional e presidente reeleito do nosso partido, nosso companheiro Rui Falcão. Muito obrigado, Rui, pela sua presença também. Saudar o nosso atual ministro da Saúde e companheiro que já tem, não só por meio do Mais Médicos, porque eu digo sempre que o Mais Médicos está dando uma visibilidade a todo um processo de reorganização da saúde pública no Brasil que o Padilha tem feito. Todos os programas que ele tem implantado, desde as UPAs, a Rede Segonha, toda a rede de urgência e emergência, toda a nova fórmula de incentivar a organização da saúde pública pública por meio do IDSUS. Enfim, o Padilha efetivamente está tomando as medidas, implantando as medidas para uma nova fase de organização do SUS no Brasil. Mas o que deu visibilidade a todo esse trabalho é o Mais Médicos, que ele teve coragem, seguindo a orientação da presidenta Dilma, teve a coragem de implantar o Mais Médicos. E o Padilha está aqui hoje com o ministro da Saúde, fora do seu horário de trabalho, que nós organizamos esse encontro, não só para que a gente possa conversar com os nossos prefeitos e prefeitas e vices, mas também para que a gente possa discutir o futuro. E discutir o futuro significa discutir, debater, organizar o nosso partido para a reeleição da presidenta Dilma, mas também, e é muito importante que a gente coloque São Paulo em sintonia com o Brasil. Não é possível que São Paulo faça, muitas vezes, oposição, e não é oposição política, é oposição administrativa, muitas vezes, a esse projeto que tem mudado a vida do povo brasileiro. Então, se nós queremos o Brasil andando mais rápido com São Paulo em sintonia com o nosso país, esse caminho é o caminho da eleição do Padilha governador do Estado de São Paulo. E é por isso que nós estamos aqui hoje também, para que a gente possa conversar sobre a administração, mas também falar de política, falar de projeto político, falar da necessidade de nós mudarmos para melhor a vida do povo brasileiro. E saudar, por final, e na minha saudação eu já encerro a minha fala, saudar o nosso sempre presidente Lula. Eu, como todos vocês que estão aqui, eu sempre digo que eu me filhei ao PT lá, com 18, 19 anos de idade, inspirado no presidente Lula, naquele líder sindical que mobilizava corações e mentes desse país, e tanto jovem como eu, e tanta gente entrou no PT, inspirado por ele, inspirado no sonho de nós construirmos um Brasil diferente. E o presidente Lula construiu o PT, construiu o Acute, e construiu um projeto, e liderou um projeto que efetivamente mudou a vida do povo brasileiro. E um projeto viterioso que elegeu a Dilma. Mas o que mais nós temos que aprender com o presidente Lula é isso. Um homem que hoje é um dos maiores líderes políticos do mundo, o maior líder político disparado da América Latina, o maior presidente da nossa história, está aqui, numa atividade militante, mostrando para nós que, acima de tudo, nós somos militantes políticos. Nós somos militantes da construção de um projeto. Esse é o maior exemplo que ele nos dá a todo momento. E eu quero, presidente, agradecer muito o seu compromisso com a construção dos nossos sonhos, o seu compromisso com a construção do nosso projeto. Reeleger a Dilma é fundamental, presidente. Mas eu sei que a tarefa de eleger o Padilha, governador, só será possível se nós contarmos com um militante como você, um militante como você do nosso lado. Então, muito obrigado por você estar aqui hoje. Muito obrigado por você abrir espaço na tua agenda para estarmos conversando sobre o papel de administradores públicos, de mulheres e homens que estão aqui, mas, acima de tudo, o papel de dirigentes políticos, de mulheres e homens que estão aqui, porque antes de prefeitos e vices, nós somos militantes de um projeto. Portanto, não adianta a gente se enfiar dentro de prefeitura e achar que só a gestão transforma a vida de um povo. A gestão é importante porque implanta políticas públicas e políticas públicas melhoram a vida do povo, mas efetivamente o que muda, o que faz a transformação histórica é a implantação de um projeto. A cidade é importante porque é lá que tudo acontece, mas nós só vamos efetivamente consolidar esse projeto de transformação quando nós ganharmos o Estado de São Paulo. Então, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando. Aplausos